Jesus pra confortar o coração dele, só Jesus mesmo, todos nós. Era o irmão que a gente tinha, o mais velho dos homens era ele. Um irmão muito bom, muito bom mesmo. Acidente fatal registrado na manhã desta segunda-feira aqui na BR-226, altura do Guarapes. Severino Arcanjo, trafegava de motocicleta aqui pela BR, que colidiu com um animal que estava solto na pista e infelizmente veio a óbito. Quem conta mais detalhes é o seu irmão João Batista, que muito triste falou com a nossa equipe de reportagem. Jesus pra confortar o coração dele, só Jesus mesmo, todos nós. Era o irmão que a gente tinha, o mais velho dos homens era ele. Um irmão muito bom, muito bom mesmo. E hoje nós temos a situação aqui, né? Passamos por essa dor. Mas a palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo, né? Tem o tempo de nascer e tem o tempo de morrer. Tudo é no tempo de Deus. Na manhã do domingo passado, na cidade de Goianinha, também aconteceu um acidente com as mesmas características. O motociclista colidiu com um animal que estava solto na rua. Com as informações, Gustavo Xavier, para o Via Certa Natal.